Ô Carol, deixa eu falar pra você, daqui a pouco vem umas pessoas pegar uma doação aqui que eu doei pra eles, né? É uma sacola de roupa e duas cestas básicas, aí você entrega pra eles, tá bom? Ah, então tá bom, senhor Regis. Pois é, Carol, é porque eu vou demorar um pouco na rua, né? Aí se ele chegar antes, aí você entrega pra eles, tá bom? Ah, tá bom, senhor Regis. Eu só queria falar uma coisa com o senhor antes, sabe, do senhor sair. É que eu tô vendo que o senhor tá fazendo algumas doações de roupa e cesta básica. Aí eu queria conversar com o senhor, eu não quero pedir muito, sabe, eu quero pedir só algumas coisas pro senhor me ajudar a montar uma também, sabe? Porque tem um casal lá perto de casa que eles estão muito necessitados e eu queria ajudar eles. Nossa, Carol, mas por que você não falou antes? Olha, essa cesta básica e essa roupa aí já estão reservadas pra eles, não tem como eu pegar mais daí. Mas eu posso dar uma olhada no meu guarda-roupa novamente, vou ver se eu acho algumas roupas lá que eu não uso mais também. Aí eu pego o dinheiro também e ajunto, compro umas coisas, aí faço outra cesta básica e entrego pra você e você entrega pra eles, tá bom? Pois é, patrão. Eu não falei antes porque eu fiquei meio assim, sabe? Porque eu não sabia se o senhor ia doar essas coisas ou se o senhor ia jogar fora. Mas como eu vi que o senhor tá doando, aí eu decidi falar, né? Porque esse casal que mora lá perto de casa, realmente, eles estão muito necessitados. E se o senhor me ajudar com isso, eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes e muito grato ao senhor também. Então tá bom, Carol. Eu só vou ali pra resolver meus negócios que eu já tava te falando. Quando eu chegar, a gente resolve essa situação aí, tá bom? Aí eu pego o dinheiro, né? A gente monta a cesta básica aqui junto, aí eu entrego pra você e você leva pra eles, tá bom? E deixa eu ir porque eu tô falando aqui já há umas 10 minutos aqui e já tô atrasado. Já era pra me tá lá no meu compromisso, tá bom? Tchau. Tá bom, patrão. Muito obrigada. Nossa, eu não tô nem acreditando que o meu patrão vai me ajudar pela primeira vez e ele nem vai cobrar por isso. Ai, tô tão feliz. Muito obrigada, Deus, por isso.